Hey! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Persona 5. E nesse episódio, nós iremos celebrar a entrada do Yusuke na nossa equipe. E que jeito é melhor de começar isso, se não pegando um pote com o Sojuro. Aliás, uma panela. Deve estar aqui em algum lugar. Talvez pra cá. Que câmera legal. Talvez aqui? Um pote? Que dificuldade que eu tenho pra trazer isso? Uma panela de curry. Não é isso? Espera. Sojuro? Eu soube que vocês vão ter um hot pot hoje. Sim, você quer se juntar a nós? Você não viu o quão ocupado eu estou? Divirto-se vocês. O nome dela é Anne, certo? Ela é uma garota legal. É, talvez ela é, ela é. Ela disse que seu amigo não tem pra onde ir. Pediu se podia ficar aqui por um tempo. Eu acho que ela pensou que seria muito difícil de você pedir, já que eu já estou te fazendo um grande favor. Enfim. Eu devo ter uma panela em algum lugar por aqui. Cara, é difícil traduzir panela. Porque tá escrito pote. Praticamente tá em português e eu leio... Ah, enfim. É aqui, né? Diz que é aqui. Só pode ser aqui. Olha essa posição. Será que ele vai encontrar a panela? E ele encontrou uma panela de barro. Ah, você encontrou. Está quase na hora dos outros chegarem das compras. Então eu vou deixar vocês por aqui. Vou ficar aqui embaixo mais um pouco. Apenas tome cuidado com o fogo, ok? Ah, não é como se eu fosse botar fogo no seu café, Sr. Jiro. Não se preocupa. E agora, vamos para o segmento mais frio de meet and greet do nosso show. After his last appearance was so well-received, We decided to bring back this fine gentleman today. It's the high school detective, Goro Akechi. Must taste a bit bland. But I'm relieved. A lot's happened, but it seems your grades haven't dropped. School's been going fine. I'm more worried about you, sis. Are you tired? You're probably lacking sodium. Do I seem so? But, hypothetically speaking, If these phantom thieves are real, I believe they should be tried in a court of law. That's quite the statement. Are they committing crimes? Some people even say that the thieves Are actually helping their victims abandon their evil ways. What the artist Madarame did truly was an unforgivable crime. However, they're taking the law into their own hands by judging him. It is far from justice. More importantly, You should never forcefully change a person's heart. Is it a crime to manipulate someone's heart? Depending on the means, yes. He's absolutely right. Even if it makes someone admit their evil deeds And helps make them pay for their crimes? Why the sudden interest? It's nothing. Do you believe that these allies of justice exist? Of course not. You don't need to think about such unnecessary things. You understand what I'm trying to say, right? Study hard and go to a prestigious college. Moving up in the world is difficult as a woman. Yet you can't do much if you don't have the authority. I'll use every method necessary to make it happen. All you need to do is remain focused on what must be done now for your future's sake. Sorry. Now? Yes? Mm-hmm. It's fine. Oh, that case. What must be done? Justice. Look at those phantom thieves are out there helping people. I'd root for them. No questions asked. What do I want to do? Oh, I can't eat another bite. That was delicious, Lady Ahn. I'm sure you'll make a wonderful bride some... What's wrong, Yusuke? We haven't finished our meal. What about the porridge? Or even udon? Just leave it for next time, man. She's asleep already? It'd be weird if she wasn't tired. We should let her sleep. By the way, Ryuji, how do you know Ahn? Huh? Oh, we went to middle school together. What was Lady Ahn like back then? Not so different from now. Once we got to high school, we ended up in different classes and stopped talking. I don't think she had many friends. I mean, she grew up overseas. Plus, there's her looks. The popular kids hate her. The quiet ones stay away. I see. So, what about you two? Us? This is a great opportunity to get to know each other better. You know every detail of my past at this point. It's only fair you tell me every detail of yours. So, you got nothing to lose, huh? Alright, I'll tell you. It's just a normal story about a rotten kid, though. My dad left when I was young. Ever since then, it's just been me and my mom. I was actually trying to get a track scholarship so I could make things easier for her. In the end, I just screwed it all up. Turns out I'm a pretty bad son, huh? Back when I was a first year, my mom got called out to school for me raising my hand at Kamoshida. All the teachers kept hounding her for what I did, but she just stayed quiet through it all. I'll never forget the look she had on her face, though. On the way home, she, uh, she apologized to me for being a single mom and all. So that's what happened. They say at school that everyone is equal, but in reality that's a gross oversimplification. I understand how you feel. Well, when it comes to getting labeled, nobody's got it worse than this guy. Is this about his past? Now that I think about it, we never have heard the details. Damn brat! I'll sue! If you keep this up, then I'll report about the money. Is that fine with you? All I have to say is that you did it on your own, and it's over. But, I just did as I was told. Who do you think I am? No! Hey, make this statement to the cops. This kid suddenly attacked me. Got it? If you even try to say anything else, you know what'll happen to you, right? Huh? But... Shut up. You're done for. You're gonna learn what happens when you cross me. Excuse me, folks. We received a complaint about an argument here. Is something the matter? Oh, it's you, sir. So, what happened? Explain it to the good officer. That young man suddenly attacked him. He shoved this gentleman to the ground. And this man got injured. It's as she says. Also, make sure you deal with this so my name isn't mentioned at all. You understand what that means, correct? Yes, sir. Hey, cop him. Understood. Just listening to it pisses me off. God damn it! You got an assault on your record just for that. The woman sounds quite horrible as well. She's stayed quiet this whole time. That man is just the kind of person whose heart we should steal. Who is he? And where can we find him? You can't remember, huh? Well, it was at night. And I'm sure you were in shock after getting arrested. I understand all too well the pain of not being able to remember important details of your life. The victim's personal information is always kept secret. Identifying that man will prove difficult. Besides, the courts already made their ruling, didn't they? Even if we manage to give revenge, his past record won't go away. I can't stand it. This world is so messed up. The weaker left to fight for themselves while rotten adults get away with whatever they want. And those in power don't do anything to help the situation. Can't we fix this, though? Nobody would even know. We just need to show the world what true justice is. We'll make them come to their senses. You're right, Yusuke. That's gotta be what our powers are for. Sounds good to me. The flashier our missions are, the cooler we end up looking. You've all taught me so much. What are you guys getting all excited about? Oh, sorry. Did we wake you up? Nah, not really. I've been up for a while now. Still, this weird feeling came over me while I was listening to you guys. It almost feels like I've known you all forever. Do you think it's because our backgrounds are so similar? Well, it sure ain't because of anything good. Similar, huh? I'm the only one who doesn't fit in. Hmm? I don't have any past to look back on. No memories. What do you mean? We could search the whole world and we wouldn't find a bigger misfit than you. And the reason we're going to Mementos is to get your memories back, right? I'm sure your past will be just as troubled as ours. No doubt. Hmm. We'll see about that. I actually feel like I've known Morgana for a really long time, too. It's so strange. I can't really put it into words. Look, I'm helping you guys out for my own sake. Don't get me wrong. If you don't get stronger, investigating Mementos won't be anything but a pipe dream. That sure was a quick turnaround. One second you're depressed, the next you're acting all tough. All joking aside, let's take this seriously. We should go as far with it as we can. I want to punish those corrupt adults and give courage to people in trouble. Only we can do that. Ha! You can say that again! Being a member of the Phantom Thieves will surely help me grow. Oh, both as an artist and as a person. Of course. You're under my tutelage, after all. There's nothing we can't accomplish. Well, I hope we can keep this up. We should be alright with you as our leader. Whoa, it's this late? I guess now is a good time to college for the night. Oh, that reminds me. The owner said you're free to crash here, Yusuke. That's very kind of him. You convinced him, didn't you? You go, Miss Older Dude Charmer! What kind of nickname is that? I won't be able to sleep unless I take a bath. There's a bathhouse nearby, so you can go there. I won't be able to join you, though. Oh, that sounds great. I want to come, too. How about you, Juan? You guys go on ahead. I should get going. Well, good night, Morgana. Damn it. I need to turn back into a human soon. I can't let her get taken by someone else. It's a bit hot, though. Old guys like it hot for some reason. I'm sure he'll stop eventually. You know, I've been wondering for a while now. What do you think about Juan? As a girl, I mean. Oh, that's not what I meant. Come on, can't you act a little more like a guy our age? Doesn't she at least look better than a celebrity? I'll be sure to share what you've said with Juan. Oh, please don't. Seriously? That aside, we need to hurry and find our next target. About that, though. Is targeting famous people enough? Seeing people's reactions these days has been making me think twice about what we do. True. Pursuing only what's best in the short term may end up becoming fruitless for us. We need a strategy to appeal to the public. Oh? What do you got in mind? Do I look like someone who could come up with such a thing? I was an idiot for asking. I'm more like the charge commander, and Morgana's a specialist of that world. Hmm. Still. How much do you have to add until you're satisfied, Gramps? I can't stand it anymore! Anyways, let's meet up again early next week. I'll, uh... I'll contact everyone. Okay, parece que temos o Yusuke aqui conosco agora. Maravilha! Something happen? Você não vai dormir. Eu ficarei bem aqui. Eu costumava dormir no meu estúdio algumas vezes, então isso daqui é luxuoso para mim. Ahm... Certo. Ele vai ficar aqui conosco por um tempo, talvez. Ahm... Não podemos fazer nada. Eu imaginei. Talvez eu possa descer. Não, eu não posso. Mas vocês já viram... É por isso que eu gosto do Ryud. Ele é o cara que mais deixa as emoções sobre saírem. Ele fica muito estressado e... Ele deixa isso bem claro com o tom de voz dele. Ah, eu adoro esse personagem. Enfim... Você não precisa se preocupar com o café da manhã amanhã. Eu ficarei bem com o peixe grelhado e uma sopa de miso. Ahm... Hum... Eu não acho que você terá isso. Da última vez o Sakura nos deu o curry de café da manhã, então... É... Eu terei minhas expectativas baixas, Yusuke. O prisioneiro já voltou. Você está na presença do nosso mestre. Estou bem. Os bondes que você tem encaminhado são bastante intrigantes. Em outras palavras... Eles todos foram desculpados por a sociedade. E estão se sentindo contra essas fatias. Você percebeu? Sua coração parece inspirar o seu coração. Outcasts of society, in other words, your picaresque, deepen your bonds with them. Those will become the strength behind your rehabilitation. I look forward to it. I shall grant you an ability befitting of your newfound growth. Consider it a gift. May you continue devoting yourself to further rehabilitation. All right. It's almost time. You're Sai-san's younger sister, correct? May I talk to you for a moment? Is it about the Phantom Thieves, Akechi-kun? You're quite perceptive. I was wondering if there were any points in common between Kamoshida's and Madarame's cases. There have been victims, after all. The Phantom Thieves need to be pursued. You criticize the Phantom Thieves, yet you don't doubt their actual existence. Oh, you saw that show on TV. Common sense can get in the way at times when pursuing the truth. Many details become logical if I think on the premise that they do exist. Is this because my sister told you to do so? It was just a coincidence. Why do I get the feeling that you're enjoying this? You may be right. Huh? Phantom Thieves that use calling cards and succeed in their crime? As the so-called charismatic detective, it'd be hard for me not to see them as my rival. You have such high self-esteem. So the Phantom Thieves are evil and you are just? Compared to people who manipulate others' hearts as they see fit, I believe I'm on the side of justice. Besides, I'm only using my natural-born talents for the sake of serving the world. Don't you think the same about yourself, too? I... Oh, that's surprising. So you're just the good girl type of pushover. Looks like it's starting soon. See you later. Why does everyone get on my case? It's such a delight to enjoy coffee of this quality. You could stay until you find a place, you know. I can't promise that it'd be comfortable here, though. Thank you, but I'll return to the dorms. I realized something after talking with everyone last night. Perhaps it's due to my upbringing, but I don't know anything of the world, let alone other people. If I'm to depict people in my art, I need to learn more about them. I must interact with them more. I'll return to the dorms, and start over by talking with the people closest to me. I see. Good on you for realizing that yourself. There's no need to exaggerate. May I come again sometime to enjoy your coffee? My doors are always open. He's been through a lot, too, from what I've heard. Are you related to him? Huh? Oh, how would I describe it? We're just acquaintances, not family or anything. I may be overstepping my bounds, but why did you decide to take him in? My reason, huh? Probably because he reminds me of my old self. That's all? Doesn't take much when someone takes consideration on someone else. You're art instructor, um, former art instructor. He must have felt something for you, too. Besides just stealing your talents. Truth be told, I cannot hate him from the depths of my heart, either. I should probably get going. Hey, you sure about this? The painting, I mean. It'd be a waste to keep here. Even if I kept it at the dorms, it'd only be met with skepticism. I doubt it would want that. Adding a hint of color to an otherwise ordinary day. I'm sure my mother would have done the same. I see. I'll hold on to it for you, then. Thank you for the coffee. I'll come again. Hey! You finally acordou? Ah... Where's the Yusuke? He didn't even know when I woke up. He's there. He's there. He's there. I'm there. Jodô, já é mais de meio-dia, sabia? Aquele garoto acabou voltando para o dormitório. Embora ele deixou esse quadro aqui. Supostamente para nos agradecer por cuidarmos dele. Bom, ahm... É, eu já sabia disso, eu vi a cutscene, mas... É legal na parte dele. É raro ver uma criança agindo tão grata assim nos dias de hoje. E esse quadro é incrível. Não apenas a mãe é... Exuberante, mas a expressão no rosto dela. Os clientes vão ficar malucos quando virem isso aqui dentro. Ainda assim, eu sinto que eu já vi isso em algum lugar. Embora seja um pouco diferente de como eu me lembro. Bem, se você está acordado, vá se trocar. Eu já abri a loja umas horas atrás. Então, leve o gato para algum lugar. Muito obrigado por me deixar ficar aí à noite. Sinto muito por sair tão quietamente, mas você pareceu dormir tão bem. Depois de pensar bastante, eu decidi voltar ao dormitório. Além do mais, eu deixei Sayuri com seu protetor, Sojiro. Aquele quadro não deve mais existir na vida real. Mas foi de fato uma pintura da minha mãe. Eu estou simplesmente satisfeito por termos conseguido ela. E foi tudo graças a vocês. Eu não posso agradecer o suficiente. PS, eu ainda acredito que mingau é o melhor jeito de terminar um hotspot. Ah, temos que conseguir um mingau para esse cara um dia. Ei, ei. Então, o Yusuke foi para casa, hã? Bem, acho que foi para o melhor. Ei, eu acabei de checar no Fensite. Tem uma discussão lá sobre um grupo de bandidos que está usando o nome dos Fensite. Oh, ch... Sério? Parece uma droga para mim. Ah, eu vi isso também. Eles assaltam apenas em restaurantes, certo? Na verdade, eu encontrei um post bem interessante lá. Meu irmão começou a agir violentamente com todo mundo. E eu devo acabar sendo morto a esse ritmo. Eu me pergunto se é porque ele foi pego com aquelas outras pessoas estranhas de Shibuya. Oh, espera! É o que eu estou pensando. Você acha que ele se refere aos bandidos quando ele diz pessoas estranhas? Pode ser muito cedo para assumir isso. O post diz que ele começou a gastar muito dinheiro ultimamente também. Esse é um pouco suspeito. Eu me pergunto quantos grupos de bandidos tem em Shibuya. Droga! As coisas estão começando a ficar sérias. Caramba! Se for o que eu estou pensando... Tá legal. Vamos dar uma olhada nisso. Eu imaginei que você fosse dizer isso. Mas... Como exatamente faremos essa investigação? Vamos para Shibuya no meio da noite... E pegarmos eles em flagrante. Ahm... Não sei se essa é uma boa ideia ainda. A minha... Sem chance. A polícia vai nos pegar se formos para Shibuya tão tarde. Exatamente. Além do mais, o chefe ficaria furioso se você saísse no meio da noite. Hum... Eles apenas atacam restaurantes. Ahá! O que acha de levarmos eles para o Le Blanc? O quê? Sem chance. Quem iria para uma loja dessas? Isso causaria muitos problemas para o chefe, não? Le Blanc foi assaltada. Parece um bom plano para mim. Se for o que eu estou pensando, então vamos nessa. Esquece! Você seria expulso do Le Blanc se nós falharmos. Eu acredito que deixei Sayuri lá também. Há, vê, me esquecido. Como você se esquece de alguma coisa tão importante assim? Ainda assim... Eu não quero que mais bandidos usem o nome dos Phantom Chiefs no futuro. Eu gostaria de usar eles para dar uma lição nos próximos que tentarem isso. No momento, nossas informações são bem vagas. Então só temos o que esperar. Podemos continuar com a nossa busca quando possível. É. Eu vou tentar dar uma olhada em mais coisas também. Ok. Se for o que eu estou pensando... Então... Uma mensagem da Taitakemi. Eu mal olhando, mas a Taitakemi é mais importante agora. Se for o que eu estou pensando... Essa é a missão que aparece no anime de Persona 5. Na verdade, não é um anime. É um episódio só, é um spin-off. Não tem anime de Persona 5, pessoal. Não terá anime de Persona 5. Pelo menos nenhum foi anunciado ainda. Então, é. Se for o que eu estou pensando, essa missão vai ser muito legal. E agora estamos no escritório da Taitakemi. Ok. Foi tudo isso por hoje. Você vai para casa agora. Se você quiser... Por que não fica aqui e aproveita uma maçã? Foi um presente que uma das minhas pacientes idosas me deu. Ela me deu várias. Olá, doutora Taitakemi. Sheffield Yamada? Teve uma conferência médica aqui perto. Então, pensei em passar para visitá-la. Quem é esse? Não parece um paciente. Ele é apenas... Um funcionário de meio período. Está me ajudando a cuidar de algumas coisas sem importância. Então, você quer alguma coisa comigo? Eu... Soube que você roubou uma de minhas pacientes. Uma garota com bronquites. Ela veio aqui com o seu pai. Bronquites, hã? Bem, eu não tive a intenção de tomá-la de você. Eu, de fato, não a encorajei para voltar à minha clínica. Agora, esse rumor de que o hospital universitário é inferior a essa clínica geral. Remédios originais. Hã! O que você faz aqui é simplesmente um absurdo. Você está certo. Eu fecharia os meus olhos e fingiria que nada tivesse acontecido se você apenas sumisse aqui nessa pequena cidade. Mas esse é o seu último aviso. Feche esse lugar e renuncie à sua licença médica. Caramba, cara. Eu não sei quem é você, mas eu taquei mesmo uma ótima doutora. O que você disse? Não precisa se preocupar com isso. Hum. Você parece gostar um pouco dela. Mas talvez eu devesse revelar a identidade verdadeira dessa mulher. Ela é um monstro que torturou uma paciente com remédios não regulamentados. Terrível, não é? Ela é uma garota tão brava, sempre sorrindo. O que isso significa? Era? Ela faleceu. Espera! O que? O que? O que? Talvez você sofra o mesmo destino, hã? Ela é a epidemia, afinal. Não minta pra mim! Ela ainda deveria ter um pouco mais de tempo. Ela estava se recuperando lentamente. Suas condições não deveriam deteriorar assim tão rapidamente. Mas se deteriorou. Você deve ter analisado errado. Agora, de volta ao motivo por eu estar aqui. Não roube mais os pacientes de mim, nunca mais. Você não quer me ver com raiva. Mewa! Morreu! Não! Não! Não, não! Ela tem trabalhado tão duro todo esse tempo. Curar ela era a minha única... Sem chances. Droga! Eu não acredito nisso. Tá queim-me! Hum... Vamos buscar por mais detalhes. Droga! O que eu tenho feito todo esse tempo? Qual foi o ponto? Eu não posso... Droga! Ok. Ah! Tá legal. Apenas descanse por hoje. Você tá certa. Desculpa. Eu me sinto melhor agora. Obrigado pela ajuda. Pequena cobaia. Eu gostaria de não ter mostrado esse meu lado para você. Caramba, cara. Isso foi horrível, mas... Estou feliz que você me mostrou. Você está? Bem. Suponho que eu esteja tudo bem, desde que seja você. Vou lá para casa por hoje. Continuaremos isso. Uma outra hora. Tudo bem. Cuidado. Ah, você está de volta. O que você quer fazer sobre o nosso próximo alvo? Bem... Isso é meio inesperado. Depois de ouvir o que aquele cara disse, ficar sentado e sem fazer nada apenas me estressa. Você está falando a Cat, certo? Não sei como se sente. Ah, aquele desistitivo, estudante. Ele vai ter que calar a boca se mudarmos o coração de mais uma pessoa. É, talvez. Por que não estressa o Ryuji hoje em dia, né? Definitivamente! Mas, ele disse que a polícia começou a se mobilizar agora. De qualquer forma, eu não acho que devêssemos ignorar a Cat. Essa é a hora perfeita para nos encontrarmos e discutirmos a nossa próxima estratégia. Vamos nos encontrar no esconderijo amanhã. Eu me pergunto se aquele Yoshida está dando discursos hoje em Shibuya. É, talvez esteja. Mas... Eu realmente não estou bem para isso agora. O que aconteceu com a Takami foi... Ela é nosso confident que está quase acabando. Nível 7. Deve ser por isso que ela é o confident death, né? Mas bem... É isso. Eu vejo vocês no próximo episódio de Persona 5.